MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Que bom que você está aí nessa quarta-feira Mariana, Nossa Senhora Rogai por nós Filhos queridos Colocando-nos sob o olhar de Nossa Senhora Estamos protegidos Quero saudar a todos Nós que estamos No terceiro dia da novena Da exaltação da Santa Cruz Isso mesmo Na tua cruz Eu coloco a minha cruz Querido povo de Deus Eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando Pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus Em todo lugar Em rede com 90,9 Região Norte de Santa Catarina E as Rádios Irmãs Que com grande carinho Apreço Cito neste momento Quero saudar a você Que está acompanhando pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto E pelas plataformas digitais O mundo inteiro Sou Caipira Virapora Nossa Senhora É meus irmãos Colocando-nos na presença de Maria Invoquemos a Santíssima Trinidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor O teu Santo Evangelho é De cura É por isso que eu Suplico Nossa Senhora Junto a Jesus agora Intercede Por nós Diga isso Nossa Senhora Peço a tua intercessão E mãe Junto a Jesus agora Intercede Pela nossa vida Pelos doentes Num sábado Jesus sai da sinagoga E vai a casa de Simão De Pedro Que não fica distante Poucos metros Poucos metros Eu partilho com você Que estive lá Inclusive gravei Fui com peregrinação Padre Missão É perto A casa de Pedro Que hoje é uma igreja Mas lá embaixo Tem as ruínas A sogra De Pedro Estava doente Sofrendo Com uma febre alta Você está Sofrendo Você está Com uma febre alta Ou uma outra Enfermidade E pediram a Jesus Em favor dela Pediram Certamente disseram Jesus Seja bem-vindo Nesta casa Nós Estamos com uma pessoa Doente Eu queria que você Falasse assim com Jesus Agora Agora Jesus Seja bem-vindo Na minha casa Mas aqui nós temos Uma pessoa doente Qual a doença? O alcoolismo Qual a doença? Drogas Qual a doença? Depressão Desânimo Qual a doença? Câncer Qual a doença? Diga Jesus Toma uma atitude Uma atitude De quem Acolhe A súplica Inclina-se Sobre ela E eu creio Que nosso Senhor Haja sim O inclinar-se Quer dizer Eu me aproximo De ti Quando alguém Se inclina Sobre o outro É toda A atenção É toda A reverência É toda A reverência Em relação A Assumo Uma parte Contigo Contigo Da dor E é por isso Senhor Que eu peço Que se incline Agora Clamo Por misericórdia Não porque Somos merecedores Não Senhor Não é Uma Uma exigência É um clamor De misericórdia Eu peço Teu poder E a tua graça Senhor Eu creio Em tuas promessas Senhor Eu creio Que o que fizeste Com a sogra De Pedro Podes fazer Conosco Sim Senhor Estende a tua mão Jesus Jesus se inclinou Ameaçou A febre A febre A deixou O Senhor A presença De Jesus Jesus cura Jesus cura Ele se debruça Sobre nós Porque ele é mestre Ele é o mestre Da compaixão Do amor Da misericórdia E ela se levantou E começou a servi-los Como se não bastasse No pôr do sol A tarde Trouxeram muitos Doentes Muitos Jesus Empunha as mãos E curava A todos Jesus Jesus impunha as mãos Sinta a mão de Deus A mão de nosso Senhor A mão chagada De nosso Senhor Sendo colocada Sendo colocada Sobre a sua cabeça Sobre a minha A mão de Jesus Sendo colocada Sobre a pessoa doente E se você tem Essa oportunidade Imponha as mãos Sobre a pessoa doente Imponha as mãos Você pode E deve Estende Estende a tua mão Jesus E toca Nesta pessoa Nesta pessoa Que está chorando Nesta pessoa Que está Assustada Nesta pessoa Que está com Esquizofrenia Nesta pessoa Que está Prostrada Na depressão Jesus Empunha as suas mãos Em cada um deles E os curava E de muitas pessoas Também saiam demônios Gritando Tu és o Filho de Deus Manifesta Senhor Vem Senhor Tocar em mim Eu preciso Ser curado Nossa Senhora É quarta-feira Permaneça conosco Mãe Recolha as nossas Intenções E apresente-as A teu filho Jesus Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Amado povo de Deus Escute esse testemunho Que nos edifica Escute E mensageiro Das Santas Charas Com muito orgulho Padre Reginaldo Descobri no livro O poder oculto Três poderes Que eu não exercia Paciência Resilência E persistência Obrigada Padre Por nos fazer enxergar Com a mente E ter mais fé Deus te abençoe Muito, muito, muito Amém Ah, que coisa linda Iracema Que você disse E é bem isso mesmo Essa consciência Lá de Fortaleza Iracema Ela entendeu bem O espírito Do poder oculto Por quê? Porque o poder oculto É isso Despertar Poderes Poderes No sentido de Algo que eu preciso Trabalhar Rezar a Deus Para que me dê Como graça Que bom Que você até citou Paciência E outros elementos Então Que tal você Você já Tem? Você que está me acompanhando Pelo rádio Pela TV Adquira Se dê de presente E faça Essa experiência De buscar O poder oculto De Deus em você Oculto hoje Revelado A partir de que nós Queiramos Glacir Que a paz do Senhor Esteja com você Glacir Bom dia Padre Bom dia Deus abençoe Amém Você não sabe A felicidade Que eu estou No meu coração Hoje Prazer imenso Glacir Da onde você fala? De gravata Aí Não De É gravata Aí Eu moro em gravata Aí Mas no momento Eu estou Na casa do meu filho Em Cachirinho Tá Mas é Desculpa Eu fugi Rio Grande do Sul Meu abraço Ao Rio Grande do Sul A gravata Aí E só fala um pouquinho Mais alto Por favor Filha Tá bom Vou tentar falar mais alto Porque eu sou de falar baixinho Tá Mas fala bem pertinho Do telefone Que eu quase não estou te escutando Diga lá Ah Padre Eu estou Meus filhos estão passando por uns momentos muito difíceis Na vida É E eu tenho comigo assim Que os meus filhos têm Eles têm uma perturbação Na vida deles assim ó Profissional Emotiva Assim ó Eles não conseguem Deslanchar pra vida profissional Tá A filha inteira deles Tá toda enrolada Entendi Tá tudo enrolado Os negócios deles Não vai Nada dar certo Eles É E Tem umas coisas assim Que eu estou assim Sabe Perdendo as minhas forças Tá Porque Eu estou muito assim Abalada assim Psicologicamente E eu não sou assim Eu sou Eu sou A minha nora Sempre fala Que eu sou o espelho Da família Tá E eu sou a que figura Todas as pontas De todos os lados Então Vamos por parte Glacir Oi Me diga o nome dos seus filhos Por favor É O Maurício Maurício Tá A Vanessa Vanessa A minha nora Gabriela Gabriela O meu gerro Glauco Glauco É E o meu esposo Antônio Filha São duas situações É Eu só peço Pelo amor de Deus Fala um pouquinho mais alto Glacir É Só pra dizer O que você diz Para os teus filhos Eles Eles são da onde? São daí de Gravataí? São Eles moram aqui Do estímulo de mim Sim E aí O que você percebe Que você está dizendo Que as coisas não estão deslanchando É isso? Não Agora está pior ainda Assim Assim Sempre o meu filho Ele sempre foi atrapalhado no estudo Tá Ele nunca se concentrou em estudar Tá Entendeu? Ele gostava muito de esporte Ele queria ser jogador Ah filha Mas veja Veja Isso Isso não Vamos ser sinceros Isso é Que acontece em muitas famílias Há muitas famílias Que as pessoas não são muito de estudar E preferem ir para o trabalho Preferem ir para a lida Isso não é um problema Porque apesar disso Eles não conseguiram conquistar uma família O filho Ele Ele está Ele vive com a esposinha dele Sim Mas eles não se casaram na igreja Entendeu? Então Até isso eu penso Entendi Eu entendi Você se preocupa que as coisas não estão Não estão organizadas É isso? Não Filha Fala Fala O dinheiro da família Entra Mas não Não organiza Eles estão com dívida Entendeu? Dívida Entendi Só acumula dívida Eu colocarei no altar do senhor Você pode ter certeza Colocarei todos esses nomes Aham Eu sei Não E não tem assim Ai eu vou falar da minha filha agora um pouco Então Filha E tá Não Não precisa Eu queria saber Porque eu falei que são duas coisas Uma coisa é você falar os seus filhos E depois você falou que você está com a tua fé abalada Que você está sem estrutura Por quê? Os teus filhos eu cuidarei de rezar Agora eu queria saber por que você está abalançando Sim Eu fico assim Eu fico abalada Porque isso está trazendo assim No relacionamento familiar Está abalando Os relacionamentos Entendeu? É discussão Briga na família É outra coisa também Que eu Que eu Que eu prezo muito Tá E eu levarei filha Reze comigo agora Senhor Senhor Por intercessão de Nossa Senhora Por intercessão de Nossa Senhora Organize a minha família Organize a minha família Dê o discernimento Dê o discernimento A sabedoria A sabedoria Para que Nó Minha família Para minha família Para que Possamos Organizar Para que possamos organizar A vida A vida Financeira 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 Familiar Familiar Profissional Profissional E espiritual Espiritual Amém Glacique, Deus abençoe Meu abraço Agravataí, Rio Grande do Sul De Porto Alegre Arquidiocese E o arcebispo de lá Dom Jaime Spendler Filhos queridos Escute Patrícia Eu vou direto Patrícia Alô Bom dia Bom dia Que a paz de Jesus Esteja com você Filha Amém Sua benção Deus abençoe Você fala de onde Patrícia Eu falo de Patos de Minas Minas Gerais Seja bem vinda Como que você acompanha Ali em Patos de Minas Bom, esqueci de perguntar Para a Glacir Mas tudo bem Como é que você acompanha Ali Patrícia Eu acompanho Pela Super Radiopatos 90.9 E pela Parabólica Digital 51.1 Ah, então toca a corneta Essa questão Estamos falando da TV Evangelizar Ali em Patos de Minas E também A Rádio Patos de Minas Pois não Patrícia Padre, eu quero te contar O meu milagre Da Santa Chagas de Jesus Amém É Em 2016 Eu engravidei E quando faltava Uma semana Para eu ter minha filha Eu perdi ela Ah Aí quando foi Em dezembro de 2017 Aí eu tomei As pílulas São Frei Galvão Sim E aí quando foi Em janeiro de 2018 Eu consegui engravidar Amém Filha E quando foi no dia 5 de outubro Que foi O dia do meu parto Ah Era o oitavo dia Da novena dos arcanjos Sim E era o dia de São Benedito Certo Aí eu fui para o hospital Tive meu filho Só que aí na hora do parto Eu tive uma hemorragia muito séria Tá Aí eu pedi muito Para Jesus da Santa Chagas Para cuidar de mim Para não deixar Eu ir embora E deixar meu filho Claro Aí eu fiquei Quatro horas Na sala de cirurgia E meu filho Ficou bem Né Sim Aí graças Filha Eu vou para o intervalo Não desliga não Você pode aguardar um pouquinho Posso Eu volto já Volte comigo Povo de Deus E também com o Salmo 84 Eu volto já Queridos filhos e filhas Nós vamos dar continuidade A leitura orante Do Salmo 84 Você lembra Quando eu Dizia sobre Ontem Ontem Na casa de Deus Que eu levei você A fazer aquela experiência E pedi que repetisse De novo E de novo De se colocar No templo do Senhor Como Fazendo um ninho Como diz o Salmo Os pardais E as andorinhas Nós vamos continuar Hoje A partir do versículo 9 Mas eu estou com a Patrícia De Patos de Minas Lá Toca O sino sacristão Lá que nós temos A TV Digital Canal 51 E também Ela acompanha Pela Super Rádio Patos Que é Tem como diretor Hilton E Dom Cláudio Noris Tums Patrícia Você comentava Que Primeiro Você perdeu Uma criança Depois você engravidou De novo Fruto de muita oração De entrega Não foi Patrícia? Foi E depois Você Grávida Foi para o parto E no parto Você Entrou Teve hemorragia E na hora da hemorragia Você clamou As santas chagas De nosso senhor Para que cessasse E a partir dali Por favor Continue Aí padre Graças a Deus Aí eu fui para o quarto Aquele quarto Que a gente fica em espera Tá Aí eu fiquei lá esperando Para depois ir para o meu quarto Né? Sim Aí padre Eu olhei para a parede E eu vi Jesus lá Né? Jesus estava lá Você até se emociona Quando conta, né? Foi padre E aí Na hora Eu não percebi Que era Jesus De verdade Que estava lá Sim Eu pensei Que era um quadro Que tinha lá Certo Aí depois Eu perguntei Para a moça Do hospital Que eu queria tirar Uma foto do quadro Né? Hum Aí ela falou para mim Não Lá não tem quadro De Jesus Nossa Aí eu falei Tem sim moça Eu vi Jesus lá E ela falou Não Lá não tem quadro Então É porque Jesus Realmente Estava lá comigo Né? Com certeza Com certeza Estava De tal forma Que você Conseguiu Enxergá-lo E eu acredito nisso É algo pessoal Mas é de grande valia Não é Patrícia? Nossa Padre Foi muito Marca muito Para o resto da tua vida Não é? É Marcou muito Ele estava lá Ele me ajudou Ele me salvou Com certeza Então diga Obrigado Jesus Das Santas Chagas Obrigada Jesus Das Santas Chagas Por ter preservado A minha vida Por ter preservado A minha vida Patrícia Eu queria saber Como é que é o nome Do anjinho? É Ele chama Nicolás Nicolás Que Deus abençoe E Já batizou? Já Padre Já batizei Ele está com 10 meses Tá bom Que Deus abençoe Filhos queridos Eu vou para a leitura orante E sobre a leitura orante Escute lá E você tem gostado Tem algum momento Tocado a tua vida? 041-322-16060 E partilhe Oi Padre Oi Eu sou Aline Zambonato Moro aqui em Rio Branco Acre Estou ligando para falar Sobre a leitura orante Pois não Aline Como a gente aprende Como eu tenho sido evangelizada Catequizada E graças ao Senhor Nós temos evangelizado Tanto as outras pessoas E eu quero dizer para o Senhor Que hoje dia 8 de agosto O Senhor falou sobre Cantarolar né E eu cantarolo mesmo Eu falo Eu canto mesmo durante o dia Que bonito E eu percebo Que a minha casa Se enche de alegria Desculpa a emoção Mas é porque realmente Tem me feito muito bem Todos os dias Que eu ouço a sua palavra Tem transformado a minha vida E a vida da minha família Padre Fica com Deus Te amamos Amém Aline Lá do Acre Rio Branco Um abraço carinhoso E eu falei mesmo E repito Gente Quem canta Os males Espanta Você sabia? Eu sei Que tem gente Que adora Ficar cantando Sofrência Nada contra Nada contra Contra Inclusive eu também Estou inovando Agora vai ter Os DVD Tempo de Inovar Que vai ser Dia 16 de outubro E eu estou inovando Com as músicas Até Todas elas Muito bem escolhidas Não pense que eu vou gravar uma coisa que não seja de Deus Mas Você vai ver Que exatamente Para a moçada cantar Para a moçada pular E para você também Quer dizer Você canta em casa Gente Às vezes as coisas vão ficando muito pesada E olha Se você não dá uma reação Vai pesando mais Então parabéns Às vezes você tem que dar uma Cantar E sabe o que faz isso? Os mares vão embora A tristeza vai embora O desânimo vai embora Vamos à palavra de Deus Meu abraço ao Acre Bíblia aberta Cartilha de oração Eu quero ouvir tua voz Eu preciso ouvir tua voz Salmo 84 Você já sabe Onde o salmista nos deixou Como um passarinho fazendo ninho No templo do Senhor Versículo 9 Está escutando os passarinhos cantarem No templo do Senhor Escuta minha oração Ó Deus Todo poderoso Escuta-me Ó Deus Abençoa o nosso protetor O rei que tu escolheste E aqui meus irmãos Foi esse o texto Que me levou a criar Às 24 horas É Esse foi o versículo Que há 14 anos atrás Olha gente É melhor Passar um dia No templo Do que mil dias Em qualquer lugar É melhor Passar um dia No templo Na presença do Senhor Do que mil dias Em qualquer lugar Eu gostaria mais De ficar No portão da entrada Da casa Do meu Deus Do que morar Na casa Com os maus O Senhor Deus É nossa luz É nosso escudo Ele ama e honra A esperança de Deus E olha o que Deus Nos traz Ele estende a mão E cura Vamos voltar Gente não é Por favor Uma experiência de Deus Não é só O momento lá Da novena É todo ele É Deus que vai preparando Não adianta Não adianta você fazer assim Ah Eu vou No experiência de Deus Só vou ligar no final Para fazer a novena Não Você perde A pedagogia de Deus Na vida Porque você sabe O que é Deus vai Desde o começo Do programa Ele vai nos preparando Para a graça Então por exemplo Hoje Ele começa Nós começamos o programa Dizendo Senhor Lembra da sogra de Pedro Seja bem-vindo Na minha casa Mas temos Alguém doente aqui Senhor Seja bem-vindo Na minha casa Seja bem-vindo E eu quero estar Na tua presença Senhor Ó Senhor Tu és a minha luz Eu vou para o intervalo E volto Volto rezando Fechando esse Salmo 84 Volte comigo Filhos amados Mais um pouquinho Para fechar o Salmo 84 Mais um pouquinho Nossa Senhora Eu me recomendo E peço nesse momento Que ajude Me a compreender Essas coisas de Deus Nossa Senhora Me ajude a compreender A palavra Você sabe Hoje é quarta-feira Eu fico pensando Quantas vezes Nossa Senhora Rezou esse Salmo Sério Pato Sim filha Nossa Senhora Rezava o Salmo Com uma boa Com uma boa Com uma boa A Senhora muitas vezes A Senhora muitas vezes Maria 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 Ela foi para o Templo Você sabia disso Ela foi morar no Templo Ela foi servir no Templo Depois Segundo os estudos E eu conto isso E eu conto isso no Padre em Missão Você já foi lá Inclusive está no Youtube Está né Os Padres em Missão Tem lá A casa de São Joaquim Santana E eu conto isso Maria Maria Só deixou o Templo Porque era costume que Na primeira menstruação A menina deixava o Templo E foi quando ela foi para Nazaré Segundo a tradição Então Maria entendeu isso Ela viveu no Templo Ela viu os pardais Colocar em seu ninho Ela viu as andorinhas E certamente Ela rezou muitas vezes Esse Salmo Lá no Templo O Senhor é minha luz O Senhor é meu escudo Ele ama E honra os que fazem O que é certo Você entendeu filho Eu vou repetir Passou despercebido De repente você está me acompanhando E você vai dizer Puxa Será que vale a pena A gente ser Uma pessoa Honesta Certa Ele ama Deus ama Os que fazem O que é certo É melhor Passar um dia Na presença do Senhor Do que mil anos Na casa Dos maus Nossa Senhora Rogai Ao nós Aumenta minha fé Aumenta minha fé Minha alma Eu já vou atender Mas vai Sacristão Continua Já que você colocou essa música Eu quero rezar Nossa Senhora Nos ajude Nos ajude Nossa Senhora De muitos títulos De muitos nomes Eu aclamo Nossa Senhora De Guadalupe Onde a sede Eu clamo Nossa Senhora Do Carmo Madrinha da obra E minha madrinha No sacerdócio E você Clame Nossa Senhora Vem na minha casa E fala Para o teu filho Ele que entrou Na casa de Pedro E curou a sogra Que estava Com febre alta Onde tem a doença Aqui em casa Até aquela doença Que a gente Não faz diagnóstico A doença De um coração Rancoroso Vingativo A doença espiritual Da tibieza Mãe A doença espiritual De estarmos No ocultismo Na feitiçaria Nossa Senhora Me dê a mão Mãe Me dê a mão Cuida desse coraçãozinho Aqui que bate Mãe Diga pra você Cuida desse coração Aqui Que as vezes está pronto De enfartar De tanta preocupação De tanta dificuldade Não é assim não Meu filho Não é assim minha filha Que as vezes dá Umas disparadas Umas arritmias Que você fala Valei Nossa Senhora Cuida desse De todos nós Mãezinha Eliana Eliane Bom dia Oh bom dia Minha filha Você estava rezando Comigo Sim Ah que bom Você fala de onde Eliane Fazenda Rio Grande Meu abraço A Fazenda Rio Grande Pra quem não sabe É região metropolitana É uma cidade Mas é uma região metropolitana De Curitiba Como que você acompanha Eu acompanho pela TV Opa Evangelizar Canal 16 Tá certo E também pela FM 99.5 Toca a corneta Sacristão Porque é TV Evangelizar Canal 16 Net 13 E também a TV A Rádio Evangelizar 99.5 E olha que nós temos É uma É uma rede Evangelizar de rádios Né Porque são várias Pois não Eliane Então padre Eu quero dar o testemunho De São José Opa Gosto É de São José E o meu marido Trabalhava numa empresa Há seis anos E daí saiu da empresa E não saiu Não pegou nada De rescisão Saiu sem nada Sem nada Aí ele foi Entrou com o advogado E marcaram a audiência dele Pro dia 19 de março De 2019 19 de março Nem imaginavam Que marcaram no dia de São José São José E a quem pede a São José Nossa Senhora Vai lá É então E daí A surpresa nossa Que a empresa chegou Nem foi até a audiência A empresa ligou Antes da audiência No dia 19 Pra acertar Tudo 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 com ele Amém Graça de Deus Então diga São José São José Eu agradeço Eu agradeço Você não vai pedir Pra sacristão Tocar o sino Com certeza Tocar o sino Sacristão A São José Rogou São José Providenciou Repita comigo Eliane A São José Roguei A São José Roguei E São José Providenciou E São José Providenciou Amém Que é o melhor padre É Que daí Ele sempre quis Trabalhar perto de casa Sabe São José Providenciou O emprego Pra ele Maravilhoso Ah Quer dizer Que foi A graça Completa Sim Completíssima E ele está Trabalhando perto de casa Agora Sim Está empregado Toda noite Está em casa Oh meu Deus Que coisa boa Maravilhosa Quer deixar alguém Em oração Eliane Dá tempo Quero Eu quero deixar Meu filho Matheus Que também Está ali Debaixo de São José Dormindo No currículo dele Que está procurando Uma oportunidade Então você tem Você tem a mesma Imagenzinha que o padre São José Dormindo e intercedendo Sim Ah tá bom Vai lá Tudo que eu preciso Eu corro e coloco Lá embaixo dele Eu também Então já coloquei o Matheus Isso O Matheus O meu esposo Que é o Nilson E toda a minha família Tá certo Minha filha Meu grande abraço Eliane Fazenda Rio Grande Paraná TV Evangelizar Canal 16 Redes de rádio Evangelizar Filhos queridos Escute esse testemunho Por favor Vai Ah peraí Peraí Sacristão Escuta E aí Você já mandou Sua foto Que foto A foto Do seu altarzinho Escute lá o testemunho Meu nome é Tereza Nogut De Horizona Paraná Eu acompanho a novena Pela TV Evangelizar No canal 31.1 Quero testemunhar Uma graça alcançada No mês de novembro Da novena Santa Chagas de Jesus Para meu irmão Eosinobo Nogut Que sofria de pancreatite Hoje ele está curado E trabalhando Graças alcançada Graças testemunhadas Amém A Tereza de Horizona Paraná Pela graça Da Santa Chagas Do irmão Curado de pancreatite Gente Quem sabe É muito sério Pancreatite Louvado seja Deus Eu vou para o intervalo E volto já Ah Que tal você postar A equipe está esperando Sempre fotos Para fazer o álbum Das Da Do mês Da Sagrada Da Escritura E das Santa Chagas Eu volto Olha ali o padre tropeçando Mas é assim Proclamou Fazer o que Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Bom Vou insistir Você entronizou a Bíblia Na sua casa Já rezou Já leu a Bíblia hoje Já deu um beijo Na sua Bíblia Então Tira uma foto E publica Nas redes sociais Vá lá No Instagram No Twitter No Facebook Posta Usando O hashtag Experiência com a Bíblia Eu vou Monitorar as fotos Eu e a equipe E vamos colocar Ao longo do mês inteiro Nós estamos No mês da Palavra de Deus Da Bíblia E o mês das Santa Trai Chagas Parabéns A Dom Sérgio De Deus Borges Bispo da Diocese De Foz do Iguaçu Foi nomeado Há pouco tempo Minha saudação Dom Sérgio De Deus Borges A Foz do Iguaçu Rádio Cultura Também hoje Aniversário Da Rádio Difusora FM 100,9 São Jorge do Oeste Paraná Rádio Jangadeiro FM 97,5 Crato Será? Filhos queridos Está chegando Eu vou para Camboriú Estarei fazendo a missa Na comunidade do Divino Oleiro No ginásio de esportes Irineu Borhauser E dia 10 de setembro E espero você às 20 horas Lembrando Você já se programou Para vir Agradecer Na festa da Santa Chagas Este ano O dia Podendo Meu Deus Dia 28 É um sábado Começa a tarde Vai à noite Com a Via Sacra Viva Santa Chagas Dolorosa Dia 29 Que é domingo O dia todo Fortíssimo Mais uma semana De preparação Que começa no dia 23 Exatamente no dia De São Pio De Petreutina Isso Sacristão Começa no dia 23 E vai até na sexta E depois festa Sábado e domingo Eu diria A semana inteira Eu estarei batidão Só se Deus não quiser Que eu fique Mas eu vou estar A semana inteira Exclusivamente para essa festa Da Santa Chagas Por falar nisso Você já baixou essa música No Spotify Já indicou para alguém Vai Sacristão Aumenta o som aí Essa música é A letra é maravilhosa Música também Fica Senhor Fica Senhor comigo Gente passe Vai lá no Spotify Passe para os amigos Divulgue Porque não é uma música É uma oração É uma oração Filhos queridos Eu quero insistir com você Vamos acreditar no que estamos rezando E o que vamos colocar Nas Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo E na Santa Cruz Hoje Por intercessão De Nossa Senhora Então vamos juntos Terceiro dia Da novena Ó cruz Tu nos salvarás Mais uma vez Você sabe essa música né Eu gravei lá nos sinais Do sagrado São músicas Do que nós cantamos Na igreja Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Não meu filho Pode fazer Sacristão Coroinha Vão fazer Você que está em casa Se não fizer aqui Imagina em casa Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Senhor Jesus Por Tuas Chagas Fomos curados Por Tua Cruz Fomos libertados Jesus Que em Seu próprio corpo Que em Seu próprio corpo Levou nossos pecados Ao madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a graça Repita comigo Jesus Por Tuas Chagas Fomos curados Na Tua Cruz Eu coloco A Minha Cruz Se a Cruz pesar Seja nosso Sirineu Se a Cruz pesar E eu cair Ajude-me a levantar Que a Tua Cruz Jesus Seja A Minha Salvação Bendita E louvada Seja No céu A Divina Luz Exaltando A Santa Cruz Hoje Terceiro dia Diga comigo Ó Santa Cruz Onde a humanidade Foi redimida E o Filho do Homem Teve Suas Mãos Transpassadas Seu peito aberto De onde jorrou Água e Sangue Ó Santa Cruz instrumento De morte De castigo Mas que pelo Sangue Redentor Tornou-se Sinal de nossa Salvação Jesus Na Tua Cruz Nesta Novena Da Exaltação Da Santa Cruz Eu coloco Meus sofrimentos Dores Angústias Perturbações Salve Ó Cruz Doce Esperança Concede Aos réus Remissão Dá-nos O fruto Da Graça Que floresceu Na Paixão Louvor A Voz Ó Trindade Fonte De todo Perdão Aos que da Cruz Foram salvos Dai a Celeste Mansão Jesus Dai-nos a Graça De viver os frutos Da Tua Redenção O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoai A água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai Protegei Zelai Cuidai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém É meu filho E minha filha Veja nas redes sociais As fotos E não deixe de mandar As fotos Do altarzinho Da Bíblia Evangelizar é Preciso Muito aberto Contigo E não deixe de mandar Mais um Ajuda Obrigado.